Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomir de quinta temporada. Em clima das Olimpíadas de Paris 2024, hoje iremos conversar com Rita Zanatta, atleta da seleção brasileira de vôlei nos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 e que hoje vive aqui em Braga. Seja muito bem-vinda, Rita. Obrigada, Alexandra. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com você. Contar um pouquinho dessa história. Sim. Mas antes da gente entender essa sua história, essa sua trajetória, antes da gente entrar nesse clima de Olimpíadas, vamos falar um pouquinho da Rita. Rita, o que te trouxe aqui para a Braga e há quanto tempo você vive aqui? Bem, o que me trouxe a Braga foram meus netos. Ah, sempre, né? Sempre os netos. Meu filho veio, optou, ele e a esposa vir morar aqui em Braga. E em 2019, aí eu vim, fiquei 40 dias aqui, voltei para o Brasil e não aguentei de saudades. Eu falei, eu era... Minha vida está lá. Reformada. Eu falei, ah, eu vou ver meus netos crescerem, né? E vim embora para a Braga. E estou cá há quatro anos. Amo Braga, você sabe disso. Que delícia. E estou aqui há quatro anos. Perfeito. Mas, Rita, você já é reformada lá no Brasil, veio para cá. A gente sabe que a vida do reformado acaba sendo mais tranquila, mais estável, mas tem as adaptações que a gente passa aqui. Como é que foi essa sua adaptação aqui? Olha, na verdade, foi bem fácil, porque a minha vida toda, eu cada hora estava morando num lugar. Então, por causa do voleibol. Então, foi muito fácil nesse sentido de adaptação. E porque eu vejo, assim, Braga é uma cidade muito festeira, muito parecida com o que eu gosto. Então, quando eu vim para aqui... É, você a gente vê, eu te acompanho, você está em tudo, né? Envolve com tudo na cidade. Eu gosto. E aí, conheci a Uai. E foi na Uai, que eu te agradeço pessoalmente. A Uai foi, assim, uma grande retaguarda na minha vida aqui, para fazer socializar, amigos, que a gente tem vários, né? Então, isso tudo ajudou na minha adaptação aqui. Facilitou bastante. Muito, muito. Bom, então, vamos lá começar a conhecer a Rita. Rita, quem é Rita? Bem, Rita é uma menina que nasceu no interior do estado de São Paulo. Eu nasci em 22 de abril de 1960, quer dizer, tenho 64 anos. E cheia de vida? Cheia de vida, de disposição, trabalho ainda. Meus pais, meu pai era professor, minha mãe era dona de casa, sou de uma família de sete irmãos, vários sobrinhos já agora, né? Quando eu morava em Porto Ferreira, é uma cidade pequena, como eu disse, tida como a capital da cerâmica. E uma cidade, assim, muito boa de se viver. Então, a Rita lá, menina, foi uma menina muito feliz. Eu falo que eu tive uma infância muito feliz. Ai, que Deus. Estudei em escolas públicas, né? E a nossa vida era na rua, né? Antigamente, né? Era aquela vida de correr atrás de bola. Então, eu sempre gostei de atividade física. Mas, assim, no decorrer da minha vida, eu me casei, né? Em 85, meu marido até hoje, o Gerson. Tenho dois filhos, a Tatiana, que é casada com o Gabriel, e o Guilherme, que é casado com a Tamires, que eu tenho os meus dois netos, né? O Pietro e o Vincenzo. E, assim, nessa decorrer de toda a minha vida, eu fui atleta, professora, fui chefe de sessão de esportes, fui sempre envolvida a nível esportivo. Muito ativa sempre, né, Rita? Sim, sempre. Aí, fui prefeita na minha cidade. Gente, essa mulher foi prefeita aí no Brasil também. Fui vice-prefeita, prefeita, reeleita prefeita, que só fui isso a nível político. Depois que eu terminei a política aí, comandei um hospital regional, né? Fui professora de educação física. Ou seja, você fez um pouquinho de cada coisa, né? Sim, e aqui em Braga eu estou no ramo imobiliário. Pronto, olha só, ou seja, não parou. Para quem está nos acompanhar, que é português, só para ter uma noção, quando a gente fala prefeito, é basicamente o que é um presidente da Câmara aqui. Na verdade, eu diria que o prefeito, na verdade, é um pouquinho menos que o... Como é que é? Um pouquinho mais que o presidente da Câmara e um pouquinho menos que o governador. O presidente da Câmara, na verdade, está ali entre esses dois. Porque como a divisão muda, aí muda um pouquinho as funções. Mas é basicamente, pensa no presidente da Câmara. É a nossa Rita aqui, não é isso? Sim, fui, né? Ou seja, do vôleibol para a política, pronto. Sim, sim. Foi do vôleibol para a política e para a parte de hospital, de... Lidar com gente, né? Gente, eu gosto disso. Lidar com gente. Tanto que aqui em Braga eu faço um trabalho voluntário, eu já fui voluntária na Associação Uai e faço um trabalho voluntário também a nível de até... E dar conforto aos doentes. E eu gosto muito disso. Estar com pessoas, né? Estar com pessoas, acolher pessoas. Eu gosto disso. Isso é maravilhoso. Agora, Rita, entrando propriamente no vôleibol, que é o que nos trouxe aqui hoje. Como é que iniciou a sua carreira no vôleibol? Bem, iniciou assim... Minha carreira foi bem meteórica, como eu digo sempre. Aliás, tudo na minha vida é assim. Eu tinha... Como eu disse, eu sempre gostava de esportes. Eu nadava, eu ganhava medalha em natação, era basquete. Eu gostava muito de basquete, mas não tinha equipe. Já era competitiva. Sim, sempre fui. Até até hoje, né? Porque eu acho que isso está no sangue. E aí, no vôleibol, as minhas amigas jogavam. E aí, em escola pública, ia junto com as amigas. E naquele tempo, ter essa altura que eu tenho hoje, era muito raro. Eu tinha, tenho, né? Um 82. Agora, nessa idade, deve ter diminuído um pouquinho, né? Mas assim, naquela época... Para mim, continua gigante. Naquela época, essa altura era assim, um diferencial. Hoje eu sou baixinha, perto das atletas olímpicas eu sou baixa. Mas, naquela época, eu era alta. E aí, a professora de educação física, eu adorava fazer educação física, me colocou para jogar vôlei. Aí, a equipe de Porto Ferreira, eu tinha 15 anos, me chamou para defender a seleção da cidade, fui defendendo os jogos regionais. E aí, já entrei para o colegial com 16 anos, a professora de educação física, a dona Ângela, investiu na equipe e colocou a gente para jogar os jogos escolares. E, nesses jogos escolares, é onde vão os olheiros das equipes grandes. Isso que eu ia falar, sempre tem olheiros. Exatamente. E aí, eu fui convidada por duas equipes. Uma pelo seu Paulinho Ferreira, que era muito conhecida na época, hoje é falecido, para jogar pela equipe dele. E com o Antônio de Pada Báfaro, que era da cidade de Campinas, do Guarani Futebol Clube de Campinas. E, por opção, na família, imagina naquele tempo, você, com 16 anos, deixar a sua cidade para morar em uma cidade grande. Deixar o interior de 30, 40 mil habitantes para morar em uma cidade de um milhão de habitantes. Exatamente. Era uma coisa assim, né? Mas eu tive muita ajuda do meu irmão. O meu irmão era uma pessoa com a cabeça muito aberta, meus irmãos ali, mais velhos. E convenceram meus pais. Meu pai sempre foi uma pessoa... Mas você foi sozinha. Sim. Aí fiquei numa casa de família, que jogava vôlei. E aí comecei na equipe do Guarani. Nossa, eu me imaginando como mãe, eu ia ficar louca. Mas tudo bem. Mas imagina. Exato. Em 1976. É. Aquela outra cabeça era outra. É. E aí eu comecei a jogar no Guarani com esse técnico. Antônio de Pada Báfaro foi o técnico que me fez. Porque no Guarani de Campinas, eu comecei a jogar no infantil. Eu era infantil, em 1977. E já alcancei, assim, seis meses de seleção paulista. Foi fazendo. E como é que surgiu o convite para a seleção brasileira? Como é que foi isso? Para a seleção brasileira foi nessa sequência. Porque... Você foi para a seleção de São Paulo? Seleção paulista. E aí você tem os campeonatos e você é convocado. Aí eu fui convocada um ano depois de estar no Guarani. Foi em 1978. Para a primeira... Para a seleção brasileira juvenil, que disputou o sul-americano na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente foi campeão. Eu era titular, nós fomos campeãs. Foi meu primeiro título como campeã sul-americana sobre o Peru. Que depois o Brasil ficou um tempão sem ganhar do Peru. E depois nós retomamos esses jogos de competitivos. Aí, nessa sequência, eu já fui, mesmo sendo juvenil, já fui convocada para a seleção brasileira adulta. Então, mais seis meses, quer dizer, em um ano e meio... Tudo muito rápido, né? Sim, minha vida sempre foi assim. Tudo muito... Eu falo que são as obras de Deus. E aí fui jogar para a seleção brasileira também adulta. Então, eu ficava praticamente só morando fora. Porque ou eu estava na seleção brasileira juvenil, ou eu estava na seleção brasileira adulta, ou estava competindo a nível estadual com a minha equipe Guarani Futebol Clube. que tive, assim, pelo Guarani, eu fui campeã paulista juvenil, adulta, juvenil, infantil, infantil e adulta, no mesmo ano. Olha só. E sendo titular. Isso foi muito interessante. Como é que gerencia tudo isso, né? Revelação do Estado. Pois é, isso que eu ia falar. O que você apontaria aqui para a gente, seus principais títulos alcançados? Olha, desses todos, os principais seriam campeãs sul-americanas, né? A nível de Brasil, vamos começar assim, eu cheguei até vice-campeã brasileira, não fui campeã brasileira, perdemos porque teve uma lesão, uma atleta, enfim. Coisas de jogo. Faz parte do jogo. Fui campeã estadual, sempre. Participei de todas essas. Fui campeã a nível de jogos regionais, mas a nível de jogos abertos, que no Brasil se tem a nível de Estado. E a nível internacional, eu fui campeã sul-americana, vice-campeã sul-americana, adulta, e medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos em Caracas, né? Aí fui campeã mundial universitária em Canadá. E nos Jogos Olímpicos, que a gente foi participar, né? Mas eu acho que os Jogos Olímpicos foi o diferencial, principalmente no voleibol brasileiro feminino. Foi os Jogos Olímpicos. Então, esses, assim, como um destaque, né? Seriam esses. Sim, seriam esses. Já é um rolzinho bom, né? Tem, tem, bastante. A gente tem, porque se a gente for começar a contar, e só de Jogos Regionais eu tenho cinco títulos, o outro eu tenho sete. Exato. Quer dizer, a nível de participação, há vários. Exatamente. Mas eu acho que esses a nível internacional. E foi o diferencial, né? Esse, a participação olímpica. Pois é. Agora, época de Olimpíadas, agora, conta pra gente, qual que é essa emoção de ser uma atleta olímpica, de viver esse mundo ali? Porque a gente que está aqui por trás, né? Que acompanha somente pela tela. A gente vê alegria, parece uma família ali. Conta pra gente. Participar de uma Olimpíada por um atleta, no caso, alitido como amador, é o ápice. É o ápice. Entendeu? É você chegar no ápice da sua carreira esportiva. Enquanto atleta. Então, assim, adentrar o Estádio Olímpico, aquela emoção. Na nossa época, foi o João do Pulo que levou a bandeira. A gente está atrás, entrando naquele estádio lotado. A emoção é indescritível. É uma coisa, assim, que você não vai esquecer nunca mais na sua vida. É uma marca pra vinda toda. E os Jogos Olímpicos de Moscou foram especiais. Além, a participação do vôlei feminino foi a primeira participação e foi causada pelo boicote dos Estados Unidos. Porque teve aquela invasão da Feganição pela Rússia. E os Estados Unidos boicotou. E nós entramos nessa vaga dos Estados Unidos. Que a gente tinha perdido. Olha que coisa interessante. É porque tinha que ser. É. Como eu digo na vida, tudo tem que ser. E foi o diferencial do vôleibol feminino. Porque depois daí, nunca mais deixou de ir a uma Olimpíada. E muito pelo contrário. Ou seja, abriram as portas. Abrimos as portas nesse sentido. Nós fizemos uma boa participação no meu entender. Principalmente mais amadurecida hoje. Porque foi uma equipe que foi, entre aspas, cobaia. Foi a equipe que iniciou tudo. Que iniciou a preparação física. Iniciou a participar no ginásio, como eles falam aqui. De fazer, puxar peso. De ter uma preparação física diferenciada. E até então isso não acontecia? Não acontecia. Só que o que a gente não tinha, que hoje elas já têm. A gente não tinha o emocional preparado. Então nós perdemos jogos, assim, de virada de 3 a 2. Que foram a grande. Perdemos 3 jogos nas Olimpíadas por 3 a 2. Não seria campeã, não. Mas poderia ter tido uma classificação ali no quarto. Se o emocional tivesse mais fortalecido. Se o emocional tivesse fortalecido. Então eu acho que foi assim. A cortina de abertura para o vôleibol feminino, nessas Olimpíadas, foi o diferencial. Porque depois vieram as outras atletas, né? E grandes jogadoras. Que eu tive a oportunidade até de jogar com a Fernanda Venturini. Que na minha época ela era a ponta de rede. Depois ela foi a levantadora da seleção brasileira. E toda aquela equipe que participou nos Jogos das Olimpíadas foram grandes atletas, né? Foram atletas que se diferenciaram. Que depois seguiram. Sim, que seguiram. Quem seguiu? A Jaqueline Silva, né? Que era a levantadora. Foi a primeira medalhista do vôleibol feminino no vôlei de praia. Foi a primeira. Então saiu de que geração? Dos anos 80. Aí você vê, Bernardino saiu dos anos 80. Foi a base ali. Foi. Foi a base. Eu falo que os Jogos Olímpicos de Moscou foi o diferencial. Foi o antes, né? Que a gente tem que dar importância para todas as gerações que passaram antes da minha. Claro. É toda uma construção. Isso. É toda uma construção. Exato. Nessa construção, a nível de Jogos Olímpicos, saiu da nossa, é o que é o vôleibol feminino do Brasil hoje. Aliás, o vôleibol do geral no Brasil hoje. Exatamente. Que fantástico. Agora, Rita, os atletas sempre recebem muitas homenagens, né? E merecidas, claro. E no seu caso, o que você recebeu de homenagem? Eu já fui homenageada pelo governo do Estado de São Paulo, né? Que delícia, gente. Por ser revelação do Estado. É tão bom ter esse reconhecimento. Fui homenageada, na época, o presidente da República do Brasil, fomos homenageadas. E por onde a gente passava, a gente tinha muitas homenagens. Eu fui homenageada pelo Rother, pelo Lyons, pelo Panatom, pelas câmaras municipais, que recebi títulos de cidadão, tanto palmeirense na cidade que eu fui prefeita. Mais títulos na cidade de Campinas, como mérito esportivo. Recebi, assim, inúmeras homenagens. É gostoso. E o que eu acho muito legal é, assim, você está dentro do livro, né? A Cátia Rubo fez um livro. Da história do vôlei? Não, ela é dos atletas olímpicos. Aí o Marcelo Tavares é que fez A Geração dos Anos 80, Mulheres, né? Que é um outro livro que também, na capa, tem essa seleção brasileira dos anos 80, que é a minha... Que é a sua seleção. Que é a sua seleção. Que delícia. Então, assim, foram homenagens marcantes. Claro, claro. Que você... Você teve recente no Brasil? Pelo que eu acompanhei, acho que teve alguma movimentação. Eu te vi envolvida ali. É assim, em 2016, quando os Jogos Olímpicos foram no Brasil, nós tivemos uma grande homenagem dentro da Liga Nacional, maracanãzinho lotado, e entraram todas as gerações olímpicas. Ai, que emoção, gente. E foi muito emocionante. Imagina, vamos assim... Reverendo as atletas. Isso, ereta do mundo, e tirar foto. É aquela coisa que a gente gosta, né? Que delícia. E agora, esse ano, tivemos homenagem também, agora em maio, mas eu não consegui retornar ao Brasil, porque eu tinha ido ao Brasil, voltei no fim de janeiro, e não consegui voltar. Mas toda a homenagem, todas as placas já entregaram, está na casa da minha filha, que vai chegar a mim. Pois é, isso que eu ia falar. Infelizmente, com essa mudança, eu imagino que as coisas tenham ficado a grande maioria lá no Brasil, porque a gente traz aos poucos, né? O que é que você trouxe aí para a gente? O que é que significa isso? Essa aqui é a camiseta da seleção brasileira que eu joguei em Caracas, nos Jogos Pan-Americanos de Caracas, no qual a gente foi medalha de bronze. E essa camisa estava... Em 2016, eu era prefeita no meu município. Aí já enquadraram essa camisa, assim, eu saber, para me fazer uma homenagem ao final do desfile cívico da cidade. Aí me fizeram uma homenagem lá, foi muito bonita, e aí minha filha trouxe esse quadro para cá. Agora, minhas outras coisas, camisas de Jogos, eu tenho tudo, tudo. Desde os uniformes que eu desfilei em Jogos Pan-Americanos. Tudo registrado. Sim, sim. Meu pai me fez... Eu tenho sete álbuns dessa grossura, só com encartes de jornais. Da onde que jornal eu saía, onde eu saía. Teu pai que fazia? Meu pai que fazia. Ai, que lindo, gente. Ele contou toda a minha história nesses albuns que eu tenho. Eu tenho sete álbuns. Tenho inúmeras placas, inúmeras fotos. Estão todas guardadas na casa da minha irmã, lá em todo o Brasil. Que ela mora no... Lá é um sítio, aqui é uma quinta. Então, ela mora nesse lugar e ela tem um espaço, guardou tudo, porque a minha pretensão é doar tudo para um museu da minha cidade. que está em... Faz todo sentido, não é, Rita? Faz todo sentido. Eu acho que é, porque eu até hoje, na cidade de Porto Ferreira, né? Sou de lá. Nunca teve outro atleta olímpico. Então, eu fui a única. É a referência. É o referencial a níveis esportivos. Então, é muito gratificante você deixar a tua história... Que a gente reconhece, né? Sim. Então, faz todo... Eu recebi inúmeras homenagens em Porto Ferreira, inúmeras. Tem até o mérito da... Chama a medalha Tarsis Ramos. Eu fui receber. Então, assim, tem todo um acolhimento e um reconhecimento. Isso é muito legal. Muito, muito. Agora, Rita, agora uma curiosidade aqui. Onde é que seu marido entrou nessa história? Porque ser casado com uma atleta... Você não parava, igual você falou. Cada hora você estava num lugar. Como é que aconteceu isso? Olha, Alexandra. 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 Deixa eu mandar você de... Alexandra. Alexandra, é... O Gerson, ele entrou na minha vida desde sempre. Porque eu tinha 17 anos quando eu conheci ele. Ah, pronto. Foi o início, então. E Gerson andava nos ônibus com a seleção. Porque ele já era conhecido. Já foi já fazer parte da equipe. Sim. Porque ele estava em todos. Ele ficava em outro hotel, né? Porque a gente estava a nível recluso, só com a seleção. E ele ia para um outro hotel, mas assim... Ele acabou acompanhando tudo. Ele ia acompanhar, via os jogos, assistia. Então, ele teve uma participação. Aliás, participou de tudo na minha vida. Olha, que coisa boa. É um apoio, né? Porque você tem o apoio muito importante. É, porque não é fácil. Não é fácil gerenciar uma família com essa vida nômade, né? Com essa rotina. É a família, né? Exato. E ele foi, assim, meu alicerce. Em tudo. Para ser prefeita, como é que você faz com sua casa, com tudo? Para ser professora. Eu fui sempre muito envolvida em entidades. Eu sempre fui presidente de entidades, sabe? Eu sempre fui envolvida em muita coisa. Então, eu tive esse alicerce. E até hoje eu tenho, graças a Deus. Graças a Deus. Que coisa boa. Bom, Rita, que mensagem você deixaria, então, para os atletas que sonham com as Olimpíadas? Que é o sonho de todo atleta. Olha, eu vou dizer para vocês, não desistam dos seus sonhos. Não é fácil. Falar que é fácil, não. Exige muita disciplina, muito treinamento. Mas você tem que ter, assim, uma vontade de vencer enorme. Porque você vai ter que ser o diferencial. E eu digo sempre aqui, o Ronaldo é o diferencial. O Cristiano Ronaldo aqui em Portugal. No Brasil nós temos Neymar, temos tantos. Mas, assim, ninguém conseguiu nada sem disciplina, sem treino. E sem escolhas. Sem dedicação. Então, se eu conseguir sair do interior do estado de São Paulo, você consegue. Pode ter certeza disso. Confio em você. Perfeito. E agora, trazendo para as Olimpíadas desse ano, agora, as Olimpíadas de Paris, quais são suas expectativas? São enormes. Uma, porque eu já vi que a abertura vai ser no Rio Sena, né? Ali vai ser diferente. Eu até pensei em ir para Paris, para vivenciar isso. Mas é diferente. Você vivenciar jogando... Ah, com certeza. É uma coisa. Você vivenciar como espectador. Tem emoção? Tem, sim, lógico. É torcida, mas não é a mesma coisa. Então, assim, as minhas expectativas são muito boas. Tem um pouco de receio no sentido de atentado, porque está tendo tanta coisa nesse mundo. Tenho, sim. Eu penso nisso. Mas vamos pensar nas coisas boas. Eu acho que vai ser uns Jogos maravilhosos, que vão estar lá todos os símbolos olímpicos, a pira olímpica acesa, aquele fogo ardente do esporte, aquela emoção, aquela garra. Vai estar tudo presente. O suor de cada atleta, que não foi fácil para estar ali. E as minhas expectativas em relação, no caso, ao Brasil, são muito positivas, principalmente a nível do voleibol. Estarei assistindo, estarei torcendo. Com certeza acompanhando. Estarei acompanhando e vibrando e torcendo por cada ponto. Que coisa boa, gente. Que delícia, Rita. Olha, que delícia de conversa. Foi muito bom quando a gente falou, vamos entrar agora nas Olimpíadas. Pronto, vamos chamar a Rita para conversar, porque, afinal de contas, está aqui em Braga com a gente. A gente tem esse privilégio de tê-la aqui conosco. Mas o nosso programa agora chega ao final. Vou pedir para você deixar uma mensagem para quem nos acompanha aqui hoje. Hoje, você sempre traz mensagens muito otimistas para a gente lá na Uai. E eu acho que é gostoso a gente poder ter a oportunidade de te ouvir mais uma vez. Alexandra, você sabe que eu sou muito temente a Deus. Sou católica, participo de Comunidade de Aliança no Brasil e aqui com a Xalão. O que eu digo é sempre assim. Todo dia é um recomeço. O dia de ontem não foi bom, o dia de hoje vai ser melhor. Então, viva um dia de cada vez. Não queira abraçar tudo, ser tudo. Não, viva um dia de cada vez, porque a vida é uma só. Muito sucesso, muita saúde, muitas alegrias, junto da tua família. Valorize a sua família, porque são as pessoas que estarão com você sempre. E os seus amigos, os verdadeiros. Assim como eu tenho o Alexandre. Obrigada. É isso. Muito obrigada. Ela me emocionou. Obrigada, Rita. Foi um prazer. É que você sabe que foi muito importante na minha vida. Obrigada. Essa passagem que a gente tem. Por isso que eu falo que toda essa socialização, toda essa amizade, tudo que você traz a nível de Uai, não tem igual. Não tem igual. Porque quem vive Uai, quem vive sabe do seu esforço, do seu trabalho voluntário. Você faz tudo para que os brasileiros se sintam em casa, em Braga, você não deixa morrer a nossa cultura, que eu acho isso magnífico. Eu levar meu neto para ir lá na Festa Julina e estar vendo toda aquela história sendo contada, coisas que aqui é diferente, é outra cultura. E você fazer com que todos os brasileiros tenham a oportunidade de reviver e de se sentir em Braga, no Brasil. Porque Braga, eu acho que Braga é muito brasileiro, a gente chama de Braga Brasil. Porque eu acho que aqui é uma cidade próspera, é uma cidade de gente animada, de gente festeira. E você traz isso para cada brasileiro que está aqui. Obrigada, gente. Gente, isso não estava nos meus planos. Eu sei, mas você sabe. Obrigada, era para ser o contrário. Obrigada, Rita. A gente. Continue nos acompanhar, o Chai Prosa é um programa de entrevistas que acontece quinzenalmente aos sábados. Às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil, no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí